Oi pessoal, eu venho com vocês, hoje eu tô aqui no quarto da minha mãe, porque eu vou fazer amanhã, de manhã, de manhã, no avô, e eu tô passando o vídeo, sexta-feira de 2020, de março, gente, posso tá gravando, Se ele é Six of Me taste, você consegue? É Staúl! É muito mole! Minha mãe está aqui! Se vocês quiserem que eu faça vídeos jogando jogos assim, de game play, é só vocês avisarem nos comentários, porque eu posso jogar! Eu não sou profissional no youtube, porque esse canal fica profissional! Se você quer mais um canal muito bom no youtube, dá like nesse! Sim! Pessoal, não reparem na luz, não reparem nessa luz aqui! Se vocês quiserem gameplay aqui nesse canal, dá um like, se inscreve no canal e comenta aí! Hashtag gameplay! Eu preciso colocar o hashtag! Tchau! 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 Tchau!